Olá, hoje o nosso momento quer é diferente. Vamos falar de homem, ou melhor, moda masculina. E você já deve ter percebido que os homens também estão ligados em moda. Finalmente, estão descobrindo que gostar de moda e de se vestir bem não é algo que tenha a ver com a sexualidade. Muito pelo contrário, o homem moderno pode ousar e vestir aquilo que realmente gosta, inclusive uma bolsa. Tudo claro, com muita classe e elegância. Afinal, homens assim, como nós mulheres também, precisam transportar documentos, roupas, roupas de ginástica e até mesmo aquela necessaire com produtos para os cuidados básicos para aquele encontro no final do dia. E é claro que com tantos homens aderindo à moda bags, obviamente as melhores marcas de luxo do mundo todo estão lucrando e muito com isso. Algumas delas investiram milhões em linhas totalmente dedicada à ala masculina. Para você ter uma ideia desse mercado, segundo um levantamento feito pelo Euromonitor, a cada cinco bolsas de luxo compradas no mundo, uma é para homens. Isso mostra que o homem moderno está mais consciente quanto as tendências de moda do mundo fashion. E a maior prova disso é que nas semanas de moda europeia, as bolsas masculinas foram apresentadas como o principal acessório para o outono e inverno 2015. E agora que você já sabe que eles também gostam de acessórios, fique de olho nas bolsas bolsas que estarão em nossas prateleiras daqui para frente. E não esqueça que na próxima semana temos mais um encontro no Circuito Fechado com o Momento Care. Até lá!